Vamos ter que eliminar esse zumbi aqui, esse rastejante aqui, cara. Nossa, tenho dificuldade de eliminar essa porcaria aqui, mano. Caramba, o que que é isso? Oh, que susto que eu tomei, mano. Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui de volta no Sun Holder. Nice. Opa. Olha só o NPC aqui, mano. Saiu aqui, ó. O Ender Trader, ele saiu aqui pra fora, mano. Oxi. Uma mochila aqui, mano. Olha só. 15 créditos. 35 créditos. Ué. Eu acho que tem essa questão de crédito aqui também, cara. Eu não sei o que que é isso, né. Mas enfim. Bom. Então é isso aí, galera. Vamos fazer o seguinte. É... A gente tem que achar um local pra gente fazer uma base, né. Temos que achar uma base urgente. E eu acho que eu tô querendo fazer por aqui mesmo, mano. Por aqui perto, hein. Talvez lá, ó. Talvez a gente faça lá, hein. Eu acho que a gente não bebe água... Não bebe aqui água do rio. Nem pega água do rio. Mas enfim. Tô pensando em fazer ali, hein. Bom, vamos lá. Isso aí, isso aí, hein. Isso aí, hein. Vamos lá. Cara, eu queria um lugar bem plano. E que também estivesse perto de uma cidade e um trader. Vamos olhar no mapa aqui aonde a gente tá. A gente tamo aqui. Tem do outro lado aqui também, né. O que seria isso daqui? Vamos voltar. Da safe zone. Vamos ver o que que tem lá. Não. O que tem é um outro rio, né. Tem um outro rio lá atrás, né. A gente pode ver se lá é bom pra gente poder fazer uma base. Ó, tem animal aqui. Cara, aqui é legal, hein. Ó, talvez possa ser aqui mesmo, hein. Nice. Acho que aqui seria interessante, hein. Hum, talvez aqui, hein. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que funciona essa questão aqui de fazer base. Craft. A gente já pode fazer uma workbench. Mas antes de mais nada. Ó, tem alguns animais aqui também. Pra gente poder caçar. Ah. Aqui, ó. Storage. Vamos fazer o seguinte. Coloca isso daqui. Medical. Ah, comida tá aqui, tá de boa. Como tá aqui? Tá descendo, né. Tá descendo. Guarda isso. Picareta também. Isso aqui também guarda. Peraí, se eu sair fora aqui. Open. Coloca isso daqui. Não, não é isso aqui. Peraí. Me lê. Coloca aqui. Coloca o machado de cá. Quatro. Bom, eu fiz um vídeo passado aí. Mostrando o roadmap do jogo. Vai vir muita coisa. Muita coisa mesmo. Então vai ser bem interessante. É... O que está vindo aí no jogo. Ó, vamos pegar madeira aqui. Cara, a árvore cai, mano. Nossa, que da hora. Eu achei que a árvore ia ficar e você ia pegar só o recurso. Mas interessante, hein. Quantas árvores a gente tem aqui. Quantas madeiras, né. No caso, né. Cinco. Cada árvore me parece que dá cinco, hein. Isso. Essa aqui me parece que me deu mais. Craft select item. Pronto. Workbench está craftada. Bom, vamos fazer aqui, ó. Coloca aqui. Mais. Bom, deixa eu ver aqui. Build station. Agora eu consigo fazer a build station, né. Se faz com o quê? Dez madeira. Ó, tem pedra ali, eu acho. Vamos lá. Vamos fabricar. Ah, é o para... É o prego, mano. Deixa eu ver aqui. Não, o prego a gente fabrica aqui também. Isso. Maravilha. Agora a gente tem. Pronto. Agora eu consigo fazer. Vamos lá. Workbench. Build station. Pronto. Nice. Place. Vamos lá, hein. Agora é a build station. Maravilha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem como... Pick up. Ah, tem como, mano. Tem como. Da hora. Tem como mudar de lugar. Obrigado, desenvolvedor. Maravilha. Tem uns caras que criam o jogo. E não tem como trocar, não, mano. Tem que fazer outra. Olha aí as peças. Storage. Crage. O que que é isso daqui? Porta. É, uma table. Não sei. Read here. O que que precisa aqui? Cara, precisa de muito prego, hein. As coisas precisam de prego, mano. Fundação é aquilo ali, será? Estão achando que é, hein, mano. Weapon Bench. Aqui é pra comida. Cook Fire. Story. Uden Barricada. A parede é esse aqui. E a porta é esse daqui. Isso mesmo. E isso aqui deve ser... A... A fundação, hein. Ah, não. O que tá aqui? Modular. Ó, aqui. Standard. E tá aqui a modular. Quase que eu faço errado, mano. Aqui, ó. Fundação. Cara, temos que farmar. Farmar muito. Então, já que a gente vai ter que farmar muito, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui... Um baú. Não, primeiro vamos criar aqui... Não, bloc spawn look. Ok. Burning, ok. Vamos criar um baú primeiro pra gente colocar os recursos. Ó. Temos que ter seis prego. E precisa de seis dessa aqui, cara. Nossa, são doze cada tábua, mano. Se eu soubesse, tinha pegado aquela tábua lá, mano. Nossa. É doze cada tábua, mano. Ó. Aqui tem pedra, ó. Não. Tem não. Caramba, a gente vai desmatar uma quantidade enorme aqui de árvores. Você tá louco? Caramba, mano. Bicho vai pegar, mano. Pega aí. Nice. Taba, é doze. Vamos fazer doze tábua. Aqui vai caber aqui, mano. Três passos cabem. Ah, é cada pack, mano. Isso aí é bom. Aí sim, hein. Vamos lá. Pronto. Vamos fazer um desse daqui ou um desse aqui. Eu acho que um desse aqui é melhor, hein. História e simple. E o item? Simples. 150. Ah, vamos ver esse aqui mesmo, mano. E isso aqui pra cozinhar? Hum. Vamos lá. Caramba, mano. Caiu no chão? Ah, caiu no chão aqui, ó. Ok. Place. Bom, já temos um local aqui pra gente guardar o nosso loot, ó. Nossas coisas. Coloca aqui. Pra gente ficar vazio, hein. Vamos ver aqui, cara. A gente vai ter que fazer pelo menos uma barraca, mano. Não vai ter como, hein. Já vi que essa base vai demorar, galera. Vai demorar pra caramba. Olha isso aqui, ó. Isso vai precisar de 15 pano, mano. O que é isso, cara? Fazer pelo menos uma fogueira, então. O que precisa de pedra a mais aqui? Eu acho que é só a fogueira, cara. O restante precisa de pedra, não, né? E você? Cook fire. Quatro madeiras. Vamos fazer um cook fire de uma vez. Pronto. Place. A base vai ser aqui, ó. Vai ser aqui do lado aqui, ó. Então, já vamos colocar esse daqui. Depois a gente pode trocar também. Aí sim, amigo. Nice. A gente já pode fazer comida aqui, ó. Isso aqui tá fresco. Isso aqui é cooking. Cozinhado. Acho que já tá cozinhado já, hein. É, a maurinha aqui já tá cozinhado. Eu tenho. Ah, mano. Eu posso vender isso daqui, mano, ó. Samurai aqui, ó. Nice. Aí sim, hein. Bom, aqui já ilumina bastante. Tá legal. Tá legal. Espera, a minha pilha acabou? Nossa, ainda bem que eu tenho mais bateria ali, hein. Bom, foi o seguinte. A gente tem que farmar. Minha sede já tá como. Daquele jeito, fome também. O objetivo é fazer a base aqui mesmo. Na modular. Cada uma são quatro. Quatro madeiras. Placas de madeiras, né. Tábuas, no caso. E quatro wood e prego. Vamos ter que fazer prego pra caramba, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem até 23 aqui, mano. De qualquer forma, a gente vai ter que farmar muito. Fazer o seguinte. Vamos guardar isso daqui. Isso aqui tem que levar, mano. Não tem como. Tô colocando aqui, mas tem que levar. Não, eu não tô entendendo. Onde tá aqui, mano? Cara, teve um update que parece que meio que mudou isso daqui, hein. Inspect. Ah, tá aqui, ó. Open. É que eu tenho que dropar isso daqui, mano. E agora eu coloco uma. É isso mesmo. Aí eu dropei e ela fica no chão. Eu posso recarregar lá. Acho que eu posso, hein. Eu acho, né. Coloco aqui. Bom, a gente tem um gerador também. Onde que tá esse gerador? Olha ele aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar ele aqui. Ó. Gerador guardado. Guarda as pedras também. Hum. É isso aí. Bom. Lanterna. Acenderam, mas está uma lua legal. Vamos ali no... De novo. A safe zone. Vamos vender. O samurai ali. O boneco. Cara, é o vendedor aqui, ó. Esse trade aqui. Trade maluco, mano. Fica saindo aqui pra fora. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Deixa eu ver aí. Pronto. 200 doleta. Vamos ver quanto que eu tenho. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. 295. Vendido. Vendo essa lata também. 800. Dependendo da coisa que tiver ali e for muito boa, talvez gaste esses 800 de uma vez, hein. Bom, essa arma aqui, se eu não me engano, eu não tenho munição pra ela. Mas por rifle eu tenho. 6 balas. A gente precisa achar para a pistola um pente, porque eu fiz cagada. Montei a pistola no vídeo passado inteirinho na outra do lado e não peguei ela. Peguei a errada. Peguei a que eu tinha desmontado, né? Mas enfim, está de boa. Mas o rifle está de boa aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Nesse local, que me parece um local interessante. Bom, a gente vai ficar um bom tempo aqui, porque a gente vai explorar essa região aqui. Ó, vir nessa cidade. Cara, a gente vai explorar bastante aqui, porque a gente precisa pegar bastante recursos para poder fazer a base, mano. A gente precisa fazer pelo menos umas 4, uns 5, 6 fundação. E vai gastar bastante, bastante material. Toma cuidado aqui que tem algumas criaturas selvagens agora no jogo. Perigoso. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Essas pedras aqui, mano, será que eu consigo... Olha a minha estamina. Vai vendo aí, hein? Opa! Que isso? Uma espécie de rádio, mano. Olha aí. Eu acho que é o rádio que eu estou aqui, não. Que doideira é esse aqui, mano? Deixa eu fazer um teste aqui com uma coisa. É, eu consigo pegar pedra aqui, não. Cara, já passei do local. É aqui, ó. Essa pedra. Isso aqui é pedra, mano. Isso aqui não é cidade, não, hein? Que doideira, mano. Eu acho que isso aqui era uma casa, mas não é, não. Mas eu não sei o que é isso aqui, não, cara. Olha só. Parece que tem um rádio ali dentro. Olha. É, a gente poderia ir de gasolina, de carro mesmo, mano. Vamos pegar o carro ali. Vamos lá. Olha o sirvo aí, ó. Que chapuleta, mano. Bom, vou pegar o veículo. A gente tem que reparar ele também aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Cara, eu não acredito que eu fiz isso, mano. Bolt cutters. Ah, eu também tenho que ter um repare item. Eu não tenho repare. Não tenho caixa de ferramenta. Vamos fazer de tudo pra não bater com o carro. Que se bater, lascou, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar algumas coisas aqui. Guarda essa luz. Aqui, comida. Eu vou comer porque já estou na metade ali. Então, vamos comer. Não vai encher tudo lá. Nossa. É, meu negócio está tenso. Vamos guardar esse aqui. Eu não sei se isso aqui vai usar depois também. Não vou usar o machado. Deixo ele aqui. Vamos usar isso. O intuito é o quê? Scrap metal. E madeira a gente tem bastante, né? Eu nem... Acho que eu nem vou levar, mano. Eu nem vou levar o machado pra não ter problema. Nem vou levar o machado. Só pra eu ter... Me focar. É... Deixa eu ver aqui. Fuel. 79%. Só pra eu me poder focar no scrap metal. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu vendi... Não, uma chave de fenda acho que não tem nada a ver, não. De qualquer forma... Vamos precisar... É... Ali, tá ali. Vamos precisar vir aqui mesmo. Não tem como. Bater em zumbi é prejuízo, mano. Então, tem que tomar cuidado. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou deixar o carro aqui. Vamos deixar o veículo aqui, mano. E vamos partir, amigo. Porque agora... Agora é a hora, mano. Eu vou ter que limpar aqui e correr atrás de scrap metal. Bora, vamos lá. Bom, aqui deve estar infestado de zumbis. Isso aqui parece uma prisão, mano. Caramba, isso aqui é uma prisão, eu acho, hein. Nada. Caramba, os zumbis tudo me viu já, ó. Caramba, mano. Come e bebe água. Ainda não encheu? Você é louca. Vamos lá, vamos lá. Scrap metal. Em busca do scrap metal. Ô prego. Vamos ver aqui. Vamos guardar essa água aqui. Água e comida tem que levar em abundância, mano. Esse aqui não quebra. Cara, e se eu precisar de uma chata pra poder pegar scrap? Não me lembro, cara. Esse aqui quebra, mano. Esse aqui é um shopping. Lascou tudo, mano. É, agora eu não me lembro, mano. Eu só sei que esse shopping aqui tem bastante coisa, tá? Acho que aquele carro ali, ele tem... Ele tem scrap, hein. Nada de loot. É isso aí. Vamos ter que eliminar esse zumbi aqui. Isso rastejante aqui, cara. Nossa, eu tenho dificuldade de eliminar essa porcaria aqui, mano. Caramba, o que que é isso? Ô, que susto que eu tomei, mano. Caramba, evocou o zumbi tudo ali, mano. Cara, será que tem mina? Bom, de certa forma, isso valeu pra mim. Porque... Os zumbis ficaram ali agora. O problema... É se tiver mina aqui, eu tô lascado. Mina terrestre, mano. Vamos, 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 vamos com o rifle. Unload. Não. Já tenho o rifle. Mas eu poderia vender ele, né? Mas ele vai ocupar muito espaço. Caramba, mano. Tem mina terrestre agora no jogo, cara. Opa, opa, opa. Será que é o que eu tô pensando, mano? Caramba, é o que eu tô pensando, mano. Não, não é não. Na verdade, é, mas ele tá tudo detonado. Ó, a gente vai conseguir scrap agora, hein? Cara, eu tinha no... Nos meus primeiros gameplays, eu tinha achado esse carro aqui. Deu uma sorte doida. Cara, eu não peguei, não? Hum, acho que eu peguei. Tá aqui, ó. Peguei. Tem esse helicóptero aqui também, né? Aí lascou dois, complica. Munição. Cara, essa bolsa de dinheiro aqui, mano. Vamos colocar ela aqui em cima. Pronto. Nada. Opa, opa, opa. Nice. Maravilha. Caramba, uma tenda. Vou voltar. Tenda. Gasolina. Isso daqui que eu não sei o que que é. Armadilha de osso. Pedra. Essa calça, não. Essa madeira, eu vou pegar. E a tenda, mano. Pera aí. Pronto. Nice. Fique aqui. Caramba, maravilha. Vambora. Bom. A gente... Não tem... Não vai ter uma base tão cedo assim, né? Mas pelo menos... É... Uma tenda a gente vai ter pra dormir, né? Tá de boa. Agora eu tô preocupado é com essas minas terrestres aí, mano. Aí lascou, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. Guardar os itens aqui. Depois a gente vai vir saquear aqui. Caramba, que susto que eu tomei. Bagácia. Isso aí é louco, hein? Ela juntou uma zumbizada tudo do... Do shopping, mano. Vamos lá, vamos lá, hein? Tomar cuidado pra não bater com o carro, mano. Se bater e chapar... Já era. Isso aí. Vamos, vamos, vamos. Nice. Agora eu vou fazer o seguinte. Open. Place. Por enquanto, a gente coloca aqui. Uma tendazinha. Maravilha. Ó, tem até onde você coloca as coisas na tenda. Vai ser muito bom. Topzera. Maravilha. Bom, então é isso aí, galera. Esse aqui foi Surround. No próximo episódio, a gente vai saquear o shopping. Provavelmente a gente vai achar bastante coisa lá, mas a gente vai fazer bastante depósito aqui pra poder guardar nas coisas, porque a gente vai achar muita coisa lá. Vai ser muita, mano. Vai ser muita. Bom, então é isso aí, galera. Fica por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Obrigado.